Eu sou forte complexo É, chamou o tobo Gal, eu errei Gal, eu errei, você acertou Essa ai só o Michel acertou Corri, corri, corri Tem um toque Tem um toque Agua, agua agora Olha esse meta ai O GGT só não gosta de clutch Entre fraggers, tá mano Caramba, onde é que esse cara tava Acho que esse cara a 3 do nada Só de scout É agora hein Gal